Agora vamos falar de economia, empreendedorismo, qualificação, oportunidade. Está começando o nosso quadro do SEBRAE Economia Empreendedora. Economia Empreendedora. Oferecimento SEBRAE. A força do empreendedor brasileiro. Turma, e nesse final de semana vai acontecer aqui em Picos, Picos vai sediar mais uma edição do Startup Day. Um evento que reúne informações sobre ciência, tecnologia, empreendedorismo, tendências de mercado, claro, com a marca do SEBRAE. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio do Jornal de Picos, o analista do SEBRAE, o Manuel Neto, que vai trazer informações para a gente sobre o Startup Day, realizado neste próximo sábado, nona edição, acontecendo mais uma vez também aqui na cidade de Picos. Olá, Manuel, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde. Boa tarde, Cleveson e todos que estão hoje aqui na Cidade Verde. Manuel, explica para a gente. O Startup Day já é um evento aí que tem essa marca do SEBRAE. Reunindo aí pessoas capacitadas, palestras, espaços, workshops. Para quem está em casa agora acompanhando o Jornal de Picos, o que é que as pessoas podem esperar dessa nona edição do Startup Day aqui na nossa cidade? Olha, como você falou, nós estamos na nona edição. É um evento que o SEBRAE todo ano vem crescendo. A gente, no ano passado, a gente fez a maior parte toda de digital, né? As pessoas tinham que acessar no computador. E esse ano é um evento totalmente presencial. A gente vai começar esse evento às 9 horas da manhã. Nós escolhemos um local maior que pudesse acomodar mais pessoas, que foi lá na Universidade Federal. A gente está no auditório da Universidade. A gente começa às 9 horas da manhã com a gama de palestra, de oficina, né? Durante todo o dia. Inclusive, nós preparamos agora informação no seu vídeo. Para você que ficou interessado, quer participar, já participou, vai participar pela primeira vez do Startup Day. Informações na sua tela. Startup Day, próximo sábado, dia 27 de maio. Inscrições, olha só pessoal, de graça. Você vai se qualificar de graça. Olha a programação que foi pensada com muito carinho para você. Você confere aí no seu vídeo algumas palestras que vão acontecer com alguns nomes renomados que vão participar dessa 9ª edição do Startup Day aqui em Picos, Manuel. E o que a gente observa é a variedade, né? Tem assunto para todas as áreas, para todos os públicos. Isso, a gente inicia, como você falou, a gente vai iniciar pela manhã, né? Startup Day. Toda a comunidade picoense que tenha o interesse na temática, vai ter temas variados para todos os gostos lá. A gente vai ter palestra começando às 9 horas e encerrando até às 17 horas, né? A gente vai finalizar com uma oficina com o consultor nosso amigo, o Paulo César, né? O Paulo César, onde ele vai tratar da questão da tecnologia mais voltada mesmo para as empresas. Olha que bacana. Vou trazer aqui informações para você. Daira, isso, perfeito. Daira, obrigado. Olha aí, pessoal, 9 horas da manhã, abertura oficial, lançamento do programa de desenvolvimento, aceleração de produtos e ideias inovadoras. Vai ter à frente aí o nosso querido Paulo Coutinho, consultor de inovação e transformação digital, às 9h15, desenvolvendo a cultura de inovação com o Rodrigo Carlos, gerente de processo da Virtex Telecom, parceira da TV Cidade Verde Picos, o Jorge Ishida, gestor de qualidade da Virtex Telecom. A Virtex vai estar com uma seria muito forte, né? Onde eles vão falar exatamente essa questão aí da comunicação. E é incrível, né, Manuel, como a Virtex, ela é uma referência aqui na região de Picos, no centro-sul do Piauí, em todo o Nordeste também, quando se fala de telecomunicação, de empresas conectadas, um provedor de internet aí que é referência. Cada vez mais crescendo, né, aqui não só na nossa cidade, mas em todo o estado, né, levando tecnologia. E é exatamente isso que o startup vai tratar, né, tecnologia, inovação. É isso que a gente vai levar para o nosso público. Você segue aí ainda, ó, 10 horas da manhã, pessoal, tem o ecossistema de inovação do Vale do Mel, o plano de ação, Samira Ramalho, Ali, ecossistema Sebrae Piauí, o Ali também é outro projeto bacana que tem à frente o Sebrae aí. A gente já falou várias vezes do Ali aqui no Jornal de Pires. Pois é, nosso agente local de inovação, né, que é do ecossistema, a Samira, ela também vai palestrar, mostrar o que é que está sendo feito dentro do ecossistema. Além também nós temos outro Ali aí, que é o Clayson, né, que também ele vai participar mostrando também o trabalho que está sendo feito com o Ali aqui na nossa região. Muito bacana. Daira, prepara para mim aí a segunda cartela. Você tem evento aí a partir de 14 horas, 2 horas da tarde, Money Tech, onde tem grana para empreender e como conseguir. O Tiago Ribeiro, gerente geral do Banco do Nordeste Picos, Piauí Fomento. Às 3 horas da tarde, oficina Inteligência Artificial, saiba o que o chat GPT pode fazer pelo seu negócio. Paulo Coutinho, consultor de inovação e transformação digital. E aqui no meu retorno eu já escuto aqui o pessoal lá do Twitter, muita gente aí comemorando esse espaço aí do chat GPT. Um assunto que está sendo muito discutido atualmente, né, quando se fala de inteligência artificial. Pois é, é um tema que a gente deixou para o final, né, para trabalhar exatamente esse tema, mas em termos de oficina. A gente não vai ser só uma palestra, vai ser uma oficina, onde as pessoas vão poder praticar lá na hora também. O evento que acontece aí no auditório da PICampos de Picos e com certeza, né, Manoel, vai reunir muita gente. Eu lembro que no ano passado, o Manoel falava que no ano passado aconteceu de forma online, né, ainda por conta da pandemia. Mas eu lembro que nós recebemos não só o Manoel, mas a Ana Meira e o Felipe também, analistas e consultores aqui do Sebrae de Picos. A expectativa dos empreendedores, pessoas que gostam de conhecimento, que querem se capacitar. E no ano passado, mesmo de forma remota, marcaram presença. Muita gente participando e você imagine agora, de forma presencial, que muita gente gosta dessa face a face, de ter um contato ali no espaço, de fazer essa discussão de forma presencial e o que não falta é assunto nesse dia do Startup Day aqui em Picos. Pois é, a gente, nas 14 horas, tem a questão das instituições financeiras lá que vão mostrar o que é que hoje existe de investimento para ser aplicado dentro das Startup, porque hoje a gente sabe que existe recurso, mas existe também um recurso específico para esse tipo, né? E as Startup trabalham muito a questão do investimento. Tem que ter, no início, muito investimento para que tenha um retorno também rápido dessa modalidade de empreendimentos. E o interessante é que o Sebrae, ele consegue fazer essa consultoria, né, Manoel? Tem que ter essa assessoria mesmo para você que quer empreender, que tem vontade de colocar o seu próprio negócio, quer investir, quer abrir a sua empresa e, às vezes, não tem a qualificação certa para fazer com que a sua empresa, ela consiga voar alto, que você consiga alcançar as suas metas e, às vezes, até ter o recurso para investir. Olha, você que está em casa, às vezes, tem um recurso ali que está destinado para o seu negócio que você quer empreender e, às vezes, você não sabe qual o caminho que você pode seguir para conseguir esse investimento. E, através do Sebrae, você tem as informações corretas. Pois é, e aí a gente quer, no sábado, a participação máxima do pessoal que são fãs de tecnologia, porque vai ser um dia que você pode trabalhar a questão da tecnologia. O que vai ser discutido é tecnologia e inovação. Startup, tecnologia e inovação. É um dia especial para o público, principalmente o público que gosta da tecnologia. Próximo sábado, dia 27, sábado, Startup Day, nona edição, sendo sediada em Picos, mais uma vez. Vai acontecer em todo o Piauí e aqui em Picos, claro, o Picos não pode ficar de fora dos eventos do Sebrae, principalmente eventos grandiosos, na UFIP, no bairro Junco, Universidade Federal do Piauí, Campos de Picos, na UFIP, no auditório do Campos de Picos, da UFIP, aqui você vai conseguir participar de forma gratuita, sem pagar nada, da nona edição do Startup Day, né, Manuel? Pois é, um evento que, não só em Picos, mas em todo o Brasil, né, que já faz parte do calendário que o Sebrae, de eventos do Sebrae. E o Piauí, nós vamos ter na cidade de Teresina, Picos, Parnaíba, Floriano e Bom Jesus. E a gente conta com todos, né, nesses eventos. Maravilha, conversamos com o Manuel Neto, analista aqui do Sebrae em Picos, trazendo informações para a gente sobre essa nona edição do Startup Day. Manuel, obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês, né, mais uma vez, dar esse espaço para a gente vir aqui, mostrar realmente que a gente pode também ajudar a nossa comunidade empresarial. E minha espera é que sábado eu estou lá com vocês. Se Deus quiser, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.